Olha, a pandemia fez com que os doadores sumissem dos bancos de sangue. Desde o ano passado, as unidades operam com estoques baixos. Mas agora a situação é crítica e as autoridades de saúde fazem um apelo. Em dias normais, a média de doadores de sangue aqui no Hemocentro de Goiânia é de 100 pessoas. Ontem, esse número caiu para menos de um terço e apenas 30 pessoas doaram. A situação preocupa. Sim, a situação está crítica em relação ao estoque, porque nós tivemos uma queda ainda maior no número de doadores. Em contrapartida, nós também estamos observando uma demanda crescente por sangue nos hospitais, porque os pacientes têm apresentado sinais de gravidade ainda maior para a Covid-19 e nos hospitais de urgência estamos recebendo muitas demandas relacionadas a hemorragia, especialmente hemorragia digestiva. Para a diretora-geral do Hemocentro, há alguns motivos para essa queda no número de doações. Uma das razões é o adoecimento das pessoas, porque embora a Covid-19 não seja transmitida pelo sangue, nós adotamos um protocolo de segurança para evitar também que a transmissão seja acelerada por via respiratória. Então, as pessoas que tiveram contato com algum caso suspeito, elas ficam inaptas por 14 dias e quem teve a doença, 30 dias. Então, como mais pessoas estão adoecidas, isso já reflete diretamente no número de doadores. Outro fator que também interfere é a questão do medo de transitar em uma unidade de saúde. Isso é uma realidade. E é justamente por conta desses medos que vale lembrar que o atendimento aqui no Hemocentro é agendado. Com isso, você não vai enfrentar aglomerações e nem ser colocado em risco. O site para fazer isso é o agenda.hemocentro.org.br. E se você teve Covid-19, não se preocupe. 30 dias após o desaparecimento dos sintomas, você pode voltar a ser um doador. E em algumas situações, para doar, nem precisa se deslocar muito. Nós sabemos que muitas empresas estão proibidas de funcionar por determinado tempo ou estão em regime de teletrabalho. Isso dificulta, inclusive, até acionar a unidade móvel para essa empresa. Mas nós temos a opção também de ir nos condomínios. Então, quem tem um grupo de colegas, de vizinhos, pode acionar a nossa unidade móvel pelo telefone 3201-4101 ou 4570. Nós teremos o maior prazer de atender grupos acima de 60 pessoas. Tchau, tchau.